O IPVA vem se tornando um grande dilema na vida de muitos motoristas. No entanto, em 2022, alguns proprietários de veículos darão adeus ao tributo devido ao ano de fabricação do modelo. Confira cinco carros que se livrarão do tributo em todo o Brasil no ano que vem. O Chevrolet Corsa foi um dos melhores que a GM lançou no país, conseguindo reunir economia, estilo e bom desempenho nas versões 1.4 e 1.8. O Ford Fiesta é outro hatch compacto que a partir da segunda geração lançada em 2002 fica isento do imposto. O Peugeot 307 é um carro que preza pela segurança e com um estilo bem arrojado para os padrões da época. O Fiat Dobló ficou conhecido como um dos mais em conta, podendo levar até sete ocupantes. Ele acaba de sair de linha no país, barrado pelas normas de emissões. E o Chevrolet Meriva, o primeiro modelo da marca no país a ter versão com câmbio automatizado Isitronic.